O Congresso Nacional de Missões, realizado pelo CONAMP, é o ponto de encontro de milhares de salvos que não perdem o foco na Seara. São algumas horas que marcam de forma especial aqueles que estão com os ouvidos atentos e o coração preparado para receber o manjar que vem do céu. Neste ambiente de adoração, somos quebrantados, consolados, despertados, desafiados, instruídos, renovados e, principalmente, comissionados. Reiteradamente, ouvimos a voz do Senhor a perguntar, a quem me enviarei? Uma vez atentos e dispostos a viver o sobrenatural, a resposta que nos cabe dizer é, Eis-me aqui, envia-me a mim. A forma como vamos cumprir nossa vocação difere nas funções, mas cumpre o objetivo, a glória de Deus. Missões se faz indo, orando e contribuindo. CONAMP, Conselho Nacional de Missões do Ministério de Perus. AD Perus, 74 anos abençoando o Brasil. MECOMP, CONCLAS, 54 anos abençoando o Brasil. Obrigado.